Bom dia, chófes! Se eu tô fã ou não, não tô fã ou não Eu quero falar assim agora Gente, então, tô vindo aqui mandar uma mensagem pra vocês e eu tô sumido Porque eu tô organizando trabalho, organizando a vida Só pra avisar que mais tarde eu tô lá no programa da Fátima, no encontro Então tô convidando a vocês pra ligar a televisãozinha de vocês pra assistirem Douglas Silva, aonde? No programa da Fátima Vai ser muito maneiro, tá? Eu sei que vocês gostam, pode botar lá, filmar Me marcar assim, ah, que preto bonito, preto gostoso Não gostoso não, Carolina briga Mentira, pode botar lá e marcar Gente, tá? Pelo amor de Deus, me dá essa moral Me dá esse ibope E jovens, hoje é o último dia pra tirar o título de eleitor Tá bom? Esse ano é ano de eleição Então vamos me dar essa moral, vamos lá Pra gente exercer a nossa cidadania Mudar o nosso país, vamos, vamos Vamos que vamos, tá bom? E é isso, daqui a pouco eu vou responder As caixinhas de perguntas que eu coloquei ontem, tá? Beijo, não esqueça, tem Fátima Hoje, hein, com DG Como fez pra se manter tão calmo diante de tantas provocações? Gente, eu cheguei com um objetivo E foquei nele e não dei mole, entendeu? Quem tá em demor, deixa pra lá Pra você, o que foi mais difícil no jogo? Nossa, o mais difícil no jogo pra mim Foi a saudade A saudade de tudo aqui fora Da minha família Dos meus amigos Fazer meu churrasco Por isso que eu viro um chorão lá Graças a Deus Com esse boom Pós-BBB já surgiram propostas pra atuar? Já sim, gente Então Tem duas séries pra fazer Dois longas Se eu não me engano Fora os trabalhos que já tinham gravado Já que vão lançar esse ano E publicidade Como é ver a Maria Tão amada aí, querida É muito lindo, gente Eu choro Fico emocionado Muito emocionado Muito, muito, muito Cheguei no Prejac Agora É isso, gente Mais tarde eu respondo mais Já respondi umas 5 Depois respondo mais 5 Isso tudo com a série da minha primeira dama Eu tô virando blogueirinha E é isso Vamos trabalhar Lavar-se o rosto Pra ficar bonitinho no vídeo Tá, beijo Amo vocês, tá, gente Não é bandana não, gente Não é bandana não Tenham paciência comigo Voltei, pessoal Pô, quem assistiu o encontro Foi maneiro, né Quero agradecer todas as mensagens É muito legal Galera aí falando lá no Twitter Fala no Twitter, gente Obrigado pelas mensagens aqui Eu vou voltar a responder as caixinhas, hein Você que tá geral cobrando aí Tem várias perguntas lá maneiras Vou voltar agora O que mais te surpreendeu Quando você saiu De uma forma geral Ah, todo o carinho que o público tem por mim E pela minha família, né Era uma das coisas que mais me preocupava E tô muito grato Muito feliz mesmo Que dia vai ser o churrasco Com o PA Já, desculpe Estamos ansiosos pra ver A Disney juntos Em breve, em breve Em breve Gente, eu vou ter que parar de responder Porque O Neneginho aqui quer acolho Quer bimbi Depois eu falo com você E aí Gente, eu vou falar